Hoje, nossa segunda aula de teoria musical. Dessa vez, vamos falar sobre os valores das notas. Quer dizer que, além das linhas e espaços, ainda tem mais? Daqui a pouco, vai dizer que falta medir tempo. Saber onde as notas se localizavam na partitura foi o primeiro passo. Mas era necessário que soubéssemos os valores dos tempos. Era necessário um padrão. Então existiam diversos sistemas, muito confusos. Até que chegamos ao sistema que conhecemos e utilizamos atualmente. Era uma casa da mãe Joana. Cada um falava quanto valia a figura de tempo de uma nota e não se determinava nada. Uma zona. O médico ia gostar muito de você. Mas me diga, quais são os valores das notas? A melhor maneira de entendermos isso é através da matemática. Através do uso de frações. Vamos ver. Vamos pensar os valores das notas como se fosse um bolo. A semibreve é a nota que tem maior valor na música moderna, que é essa nota aqui. Então, eu devo imaginar que, pensando em fração, que ela seja o bolo completo, inteiro. A mínima tem metade do valor de uma semibreve. Então, uma fração de meio. Veja que duas mínimas ocupam a mesma quantidade de tempo que uma semibreve. A semínima tem um quarto do valor da semibreve, ou metade do valor da mínima. Ou seja, quatro semínimas preenchem a mesma duração de tempo que uma semibreve, e duas semínimas têm a mesma duração de uma mínima. Notas com valores menores que a semínima contêm colchete. Cada colchete reduz a metade do valor da nota. Então, uma colcheia, que é essa figura aqui, ela tem um colchete. Portanto, ela tem metade do valor da semínima. Ela tem metade do valor da semínima e um oitavo do valor da semibreve. Veja que sempre o valor da semibreve determinou os valores de tempo das outras figuras. Uma semicolcheia tem dois colchetes, o que reduz o valor pela metade. Quer dizer que ela vale metade de uma colcheia e um quarto do valor da mínima e um dezesseis avos do valor da semibreve. Embora seja possível tocar notas com três ou mais colchetes, também conhecidas como fusa e semifusa, nós não vamos estudar aqui, porque elas são pouco usadas. Então, veja aqui que nós temos exatamente a fração, o bolo. A semibreve vale um inteiro. A mínima vale metade do valor da semibreve. A semínima, um quarto do valor da semibreve. A colcheia, um oitavo do valor da semibreve. E a semicolcheia, um dezesseis avos do valor da semibreve. Então, vamos supor que eu determinasse que o valor da semibreve é quatro. Isso tem uma implicação matemática. Se a semibreve vale quatro, a mínima vale dois, a semínima vale um, a colcheia vale meio e a semicolcheia vale um quarto. Ok? Bom, você falou, falou, falou e eu não entendi nada. Vamos executar, assim fica mais claro. Então, vamos determinar que a semibreve vale quatro tempos. Portanto, a mínima vale metade, então dois tempos. A semínima, um tempo. A colcheia, meio tempo. E a semicolcheia, um quarto de tempo. Quer dizer que os valores das notas foram definidos pela tal da semibreve? Exatamente. Ao saber o valor da semibreve, saberemos os valores das outras figuras de tempo. E mundinho complicado, eu nunca gostei de matemática. Mas é através da matemática que conseguimos determinar os padrões da natureza. Sem isso, seria impossível tocar uma partitura. Mas é fácil, não tem segredo, tá? Se você tiver dúvidas, deixe o seu comentário aqui embaixo. Na próxima aula, vamos falar sobre compasso e fórmula de compasso. Até lá!